Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Ida Crochê e vim trazer para você mais um vídeo, mais um trabalho em crochê para o canal. Quero dizer para você que se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixe seu joinha, deixe seu comentário também, deixe seu gostei. Se você não gostou também, pode deixar, não tem problema, eu não ligo. E não se esqueça de tocar no sino de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar no canal, tá bom? Então, vamos lá, vou falar para você desses três tapetes que eu confeccionei. Esses três tapetes lindos, todos feitos com muito amor, tá bom? Então, eu usei a linha Fio 6, em cores diferentes, da Euro Roma, e eu confeccionei esses três tapetes, pessoal, eles ficaram medindo, vou falar para vocês. Oitenta e quatro por sessenta e dois, não ficou grande? Ficaram grande. E ainda sobraram o restinho de linha. Deixa eu ver se foca ali para vocês verem. Deixa eu ver. Tá vendo aí a sobrinha? Ó, essas sobras aqui eu vou guardar, que eu vou participar do hashtag, lucrando com a sobra. É a indicação lá da Poliarte Crochê, tá bom? Então, sobraram, ó. Sobraram bastante, tá bom? E aqui são os materiais que toda artesã utiliza para desenvolver os seus trabalhos, que é agulha. Eu uso agulha 3.0, da Círculo, tesoura, fita métrica, a cola pano, né, como vocês sabem, sempre tem no meus vídeos, que é para os arremates das pontas de linha. Fica um trabalho bem acabado, viu? Bem bonito mesmo. E, tá aí as linhas, vou falar para vocês as cores, tá bom? Elas são Euro Roma, as cores, ó. Tangerina, laranja neon, tá bom? E amarelo ouro, são essas cores. Pessoal, ó, uma dica para vocês, esses rolos, esses cones, eles não são de um quilo, eles são de 610 metros, não é? É, 610 metros, ó, dá para focar aqui, ó, nesse aqui, ó. Tá vendo? 610 metros. E sobraram esse tanto aí, ó, eles são bem econômicos, eu amei fazer. Vou falar para vocês o tempo usado, né, na confecção desses tapetes, esses três tapetes, um dia, tá bom? Um dia, se você se dedica mesmo ao seu trabalho, ao crochê, você faz até mais. Você pode confeccionar mais de três tapetes em um dia. Porque ele é fácil e rápido para se fazer, tá bom? Então, deixa eu dizer para você de onde eu tirei. Eu tirei ele lá do bitireste, tá bom? Lá do bitireste eu tirei eles. E aqui é uma pronta entrega, tá bom? É uma pronta entrega. E eu vou vender eles por 50 reais cada. Como eu já comprei a linha cara, né, que a linha barbante tá em alta, né? Tá saindo um barulhozinho aí, vocês não se importam não, que é minha netinha que acabou de chegar. Quer participar, vovó, também, do vlog da vovó. Então, pessoal, é como eu ia falando para vocês, eu já comprei a linha em alta, que essas linhas aqui é o Roma. Aí eu tenho, tem no canal aí o vídeo que eu coloquei, que foi mesmo recebido. Então, eu já comprei a linha, né, cara, que vocês sabem que barbante, né, subiu demais. Tá se normalizando algumas, algumas coisinhas já nos armarinhos aqui na minha cidade, mas não tá 100% boa não, viu? Então, o preço que eu irei vender é esse preço, é 50 reais. Tá bom? Vou passar para a minha revendedora, para que ela venda por 50 reais. Tá bom? E eu creio que não tá caro não. Porque linha tá cara, o tempo da gente também, né, é tempo, e tempo é dinheiro. Então, pessoal, tá aí. Esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que você tenha gostado. Quero agradecer a você que ficou até agora assistindo. Muito obrigada, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau!